Salve, torcedor vascaíno! Mais um Faísca Taúna Área nesse sábado pela manhã. Véspera de jogão. Vasco e Flamengo. Guerra. É assim que a gente sempre encarou esse tipo de jogo. E pra amanhã, será que o Zé Ricardo leva o que tem de melhor pra essa equipe? Será que segura alguns jogadores, já que na próxima quarta-feira temos outra decisão contra as Juazeirense pela Copa do Brasil? Enfim, essa é a resenha que vai nortear o nosso bate-papo por aqui no dia de hoje. Se liga aí! E aí, torcedor vascaíno? Tudo tranquilo? Ufa! Esse foi o sentimento do torcedor vascaíno na última quarta-feira no apito final Vasco e Ferroviária pela Copa do Brasil. Olha, o Vasco fez mais uma vez uma partida tecnicamente muito abaixo. Os números falam muito sobre a partida. Eu não gosto de ficar somente preso aos números, porque se você não souber interpretar, eles acabam atrapalhando qualquer avaliação. Agora, a partir da hora que uma equipe tem 22 finalizações e a outra tem apenas 4 finalizações durante o jogo, é óbvio que algo está errado. Então, essa equipe do Vasco precisa, sim, apresentar um melhor futebol. Agora, torcedor, o tanto de equipes de Série B que ficaram pelo caminho, inclusive o favorito para ganhar a Série B desse ano, igual o Grêmio, acabou sendo derrotado pelo Mirasol. O Inter, que é uma equipe de Série A, acabou sendo derrotado pela equipe do Globo e também ficou fora. Enfim, 10 equipes, entre equipes de Série A e Série B, ficaram fora da segunda fase da Copa do Brasil. Então, assim, eu entendo o nosso nível de exigência em querer um Vasco melhor, o Vasco jogando um pouquinho mais bola. Agora, se a gente olhar para o lado também, a gente vê que muitas equipes tiveram dificuldade. Eu acredito e coloco esse problema que a torcida do Vasco está vendo nessas atuações é porque o Vasco não consegue apresentar algo que deixa o torcedor um pouco mais tranquilo. São vitórias por 1x0, vitórias apertadas, em que o adversário, na maioria das oportunidades, impõe muita dificuldade à equipe do Vasco. Um jogo que dá para ficar muito marcado, por exemplo, é contra o Bangu, outra equipe de Série D que praticamente colocou o Vasco na roda em São Januário. Só que os jogadores de frente do Bangu, os jogadores de frente da Ferroviária, não têm o poder de finalização. Aí, quando o Vasco enfrenta uma equipe igual o Fluminense, que foi no último final de semana, a bola acaba parando dentro da rede, porque são jogadores com melhor capacidade de finalização. E amanhã é um jogo grande, um jogo difícil, que o Vasco vai enfrentar e o Flamengo. Como o próprio Zé Ricardo disse na última coletiva dele, a equipe com o maior orçamento do futebol brasileiro. Então, como que faz para competir com uma equipe dessa? Eu vou separar dois jogos que servem como parâmetro para o Vasco enfrentar essa equipe do Flamengo. O primeiro, aquele 4x4, ainda sobre o comando do Luxemburgo. Eu lembro que, logo após o jogo, no outro dia, o Maurício Cupertino, que era o auxiliar do Vanderlei do Luxemburgo, publicou nas suas redes sociais a maneira que o Vasco enfrentou aquele Flamengo. Aquele elenco tinha dois jogadores muito fortes pelas extremas. Um, o Rossi, o outro, o Marrone. Nenhum desses dois jogadores faz mais parte do elenco do Vasco. E o que o Luxemburgo planejou para aquele jogo? Ele atraía os laterais do Flamengo para o campo de ataque e fazia com que o Marrone e o Rossi fechavam para o meio de campo, para deixar tanto o Felipe Luiz quanto o Rafinha vir com essa bola dominada. A partir da hora que o Vasco roubava essa bola, Marrone pela esquerda e Rossi pela direita ocupavam as costas dos laterais do Flamengo. E foi dessa maneira que o Vasco conseguiu fazer aquele grande jogo. Já no ano passado, o Vasco aí conseguiu sair na frente com um gol de cabeça do Léo Matos, numa cobrança de escanteio. Depois, o segundo gol, num contra-ataque aí que o Andrei foi muito feliz, serviu o Cano. E o Cano, a gente sabe que com uma finalização ele coloca na rede. E no segundo tempo, quando o Flamengo já se atirou para cima do Vasco, o Vasco conseguiu matar o jogo aí com o Morato. Eu acredito que o Vasco precisa para o próximo domingo, primeiro de tudo, uma opinião aqui meio polêmica. Eu não sei se vale a pena deixar o Nenê jogar esse jogo. O Vasco tem uma decisão na próxima quarta-feira, a CBF já marcou, Vasco e Juazeirense, 9h30 da noite. Tem a viagem para a Bahia, é um jogo que vale mais de um milhão, é um jogo que vale a terceira fase da Copa do Brasil. Aí sim, já serão dois jogos, o Vasco já tem possibilidade de fazer um jogo em São Januário, com casa cheia, com toda aquela atmosfera do mata-mata. Então, eu acho que o Nenê eu preservaria para esse jogo. E qual o modelo que eu apostaria para esse jogo contra o Flamengo? Eu acho que o Vasco precisa colocar jogadores que estejam muito bem fisicamente, porque o Vasco precisa competir bastante contra essa equipe do Flamengo. Com a ausência do Matheus Barbosa, eu vejo uma possibilidade que o Zé Ricardo não testou até agora. E eu vou voltar lá no 2019, quando o Vasco teve o êxito contra o Flamengo, e ano passado. Por exemplo, por que não escalar o Everton na segunda linha, para fazer esse papel do Rossi, que é um jogador de velocidade, que tem como principal característica o apoio. No Vasco não está tendo êxito, porque ele está muito isolado, a equipe do Vasco está muito espaçada. E daí colocar na lateral direita o Léo Matos, que ano passado fez um grande jogo. Não só o gol, ele acabou aí neutralizando o Bruno Henrique, que é a grande arma ofensiva da equipe do Flamengo, durante os 90 minutos. Então, se eu fosse o Zé Ricardo, essa era uma alteração que eu colocaria. Eu deixaria o Léo Matos na lateral direita, e adiantaria o Everton para fazer esse papel do Rossi, que o Rossi fez lá em 2019. O Peck, pelo lado esquerdo, para fazer o papel que o Marrone fazia. Porque não adianta você só defender, você precisa contra-atacar, você precisa chegar lá na frente também. Então, eu acho que, dessa maneira, o Vasco poderia ser bem efetivo. Com o Raniel lá na frente, o Bruno Nazário, daí sim, ocupando a vaga do Nenê, como meia, realmente que ele é. Um primeiro volante, o Zé Gabriel, jogando ali. O Juninho, de segundo volante. Então, dá para montar uma equipe bacana para competir com essa equipe do Flamengo. E ali atrás, o Léo Matos, com uma função muito defensiva. O Edmar também, como se fosse uma linha de quatro. E dois zagueiros com velocidade para poder enfrentar essa equipe do Flamengo. O Anderson Conceição é o outro jogador que dispensa comentários, está muito bem. E pelo lado direito, eu acho que fosse o Zé Ricardo, eu pensaria bem. Eu acho que o Quinteiros, com o decorrer dos jogos, vai ser titular. Mas para esse jogo, o jogador mais veloz que tem ali para compor ali com o Anderson Conceição é o Ulisses. Então, não seria nenhuma loucura também compor com o Ulisses, porque esse ataque do Flamengo é muito rápido. Então, torcedor, o recado é esse. É um jogo importante. A gente sabe que todo jogo contra o Flamengo é guerra. Agora, o mais importante é o jogo da próxima quarta-feira. E eu me darei por satisfeito se o Vasco competir com a equipe do Flamengo. Eu não estou esperando aqui uma exibição de gala, não estou esperando aqui uma grande vitória. Eu estou esperando um Vasco competitivo, como foi lá em 2019, com aquele Flamengo que assombrou no segundo semestre, e como foi competitivo ano passado também. Se o Vasco fizer uma partida justa, uma partida digna, retoma a confiança do torcedor aí e a gente pode ter, quem sabe, o início de uma nova fase. Porque, por enquanto, as críticas estão vindo. Ainda bem que estão vindo com resultados. Porque, como a gente já citou aqui, muitas equipes tradicionais já ficaram pelo caminho e o Vasco não ficou. Tem esse ponto positivo. Mas precisa melhorar. É óbvio que precisa melhorar. E é óbvio que precisa contratar. Mas, enquanto essas peças não vêm, tem que trabalhar com essa mão de obra que tem aí disponível. E com essa mão de obra, dá para trabalhar melhor. E eu tenho certeza que o Zé Ricardo vai trabalhar melhor e vai conseguir, aos poucos, dar um padrão melhor para essa equipe do Vasco. Valeu, torcedor. Sigam a gente nas redes sociais. Deixe o seu like aí. Por favor, não custa nada. As nossas redes sociais, o arroba avascaínos, no Instagram, no Twitter. O arroba jemfaísca1, no Instagram, no Twitter. Seu comentário aí embaixo, na medida do possível, eu sempre procuro responder todo mundo. E, quem sabe, semana que vem, no nosso encontro aqui, novamente, do Faís Cartaon, com duas grandes notícias. Um bom jogo contra o Flamengo e a classificação contra a Juazeirense na Copa do Brasil. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho